E aí galera, sim, vocês estão aqui no canal do Patilfus, sim, vai ter pack opening de FIFA, hoje abriremos 6 desse pacote mais caro, sim, eu investi 300 reais no FIFA para voltar, mas antes de fazer esse pack opening, antes de abrir esses 6 pacotes, que aliás acaba daqui uma hora e é por isso que eu tô fazendo ele antes de qualquer coisa, vou explicar pra vocês tudo de FIFA. FIFA e futebol sempre acompanham a minha vida, né, desde que eu comecei no YouTube isso acabou se perdendo bastante, principalmente por causa dos horários de trabalho que eram na quarta e no domingo, então eu não conseguia acompanhar o futebol, né, o que foi muito triste, uma das coisas que reacendeu isso em mim foi um aplicativo de notícias, aquele futebol que eu apresentei aqui no canal esses dias, então essas coisas foram reacendendo essa minha vontade de futebol, sabe, eu sinto muita falta disso na minha vida, apesar de nunca levar muito jeito com a bola no pé, eu sempre joguei muito FIFA, né, eu ganhei um campeonato, fui pra Paris por conta de FIFA, no Legends of Gaming ano passado, eu não perdi nenhuma partida do FIFA e eu sempre joguei muito na minha vida, eu passava férias lá embaixo com meus amigos, a gente jogava bola o dia inteiro, chegava a noite, a gente descia a televisão e um Playstation e ficava jogando videogame a noite inteira, então FIFA e futebol sempre acompanham muito minha vida, eu abri mão disso por conta da correria, por conta do canal e tal, e aí eu decidi voltar, todas as vezes que eu tentei voltar, eu voltei em épocas erradas, então eu voltei no hype do FIFA 17, foi insuportável, o Rage tava muito chato, tinha uma galera muito pentelha, então agora eu acho que é uma época boa, tá no último dia do TOT, então por isso que eu decidi abrir aí toda essa grana, investi já 300 conto pra abrir e vai ser o estrola, mas você já vai começar com isso? Não, como vai ser a série aqui de FIFA no canal? Como vocês estão vendo aí em cima, todas as quartas às 19 e os domingos às 15 vai ter vídeo de futebol no canal, não necessariamente de FIFA, na maioria das vezes FIFA, mas esse vídeo de futebol, são os horários que eu quero determinar pra futebol aqui no canal, pra que eu me obrigue a voltar a acompanhar isso que eu gosto tanto, tá? Então todas as quartas e domingos às 19 e às 15 horas respectivamente, teremos futebol aqui, é pra bater o horário do futebol na TV mesmo, se pode assistir antes, se pode assistir depois, enfim, né? Antes, normalmente. Então, eu realmente quero trazer isso, é uma parada que eu sinto falta na minha vida, que me acompanhou há muito tempo e que eu acabei abrindo mão por conta do trampo, né, velho? Então eu falei, mano, vamos voltar, vamos com um projeto bacana, vamos com um projeto coiso. Vou começar direto assim? Não, a gente vai fazer um Road to Division 1, o Lugero ontem virou a noite me ajudando a montar o time, tá? Então o primeiro vai ser o Road to Division 1, quando a gente estiver lá perto do Division 1, quando ele me achar competente o suficiente, eu quero jogar o Fute Champions, tá? Que eu achei animal a ideia do Fute Champions, eu não conhecia, né, porque eu não acompanhei esse FIFA ainda, então eu quero sim chegar em nível Fute Champions. A gente vai começar de baixo, com um time que depois eu mostro pra vocês, e o vídeo de hoje vai ser o Tote, porque... Ah, sempre tem, né, Patife, mas já nem começou e já tá abrindo o Fute Champions. As cartas desse pack eu não vou usar tão cedo, tá? Vou usar a não ser que ferra muito a situação lá no Fute Champions, mas a meta é porque ele expira hoje, daqui uma hora acabou os pacotes, velho. Então eu vou abrir esses pacotes agora, se vier algum Tote, eu vou guardar esse cara e a gente vai passar por essas divisões, focando em montar um time pra jogar com esse cara. Então vamos supor que saiu o Messi aqui, né? Eu não sou me sortendo com essas coisas, mas vamos supor que saiu o Messi. Aí eu vou jogar todas as 10 divisões, focando em montar um time que se comunique bem com o Messi, e pra depois a gente ir pro Fute Champions com um time bem forte, bem competitivo, beleza? Todas as quartas, todos os domingos, a meta é que mais ou menos até a júria a gente esteja bem avançado com isso, pelo menos já tenha começado a jogar o Fute Champions alguns finais de semana, pelo menos, e até porque eu também tô com o projeto de voltar com lives, e lives de FIFA ficam muito legais, mas enfim, a gente vai se comunicando. Chega de falar, eu queria só explicar, se você é muito pro player, se você olha e fala, caralho, Patife, você é um lixo, não sei o que, para de digitar, tira essa bunda, aliás, prenda essa bunda direita e vamos jogar, porque eu vou jogar só online, vai ser o Ultimate Team online, se você quer me trombar, abre o Ultimate e vambora. E vamos abrir com o seu 300 reais em pack, eu já comecei a... Mas tinha que ser hoje, tem que ser hoje, eu vou guardar essas cartinhas então, pra quando a bagaça ficar louca mesmo, eu coloquei os FIFA points, e esses caras aqui não vão entrar no meu time, depois eu mostro no meu time, tá? Vambora. Meu Deus, tem que vir, eu quero um TOT, é só o que eu quero, pra montar o time ao redor dele. Tá, tá, só, ok. A gente vai guardar todos pra fazer aqueles desafios do time. Foi um pacote merda? Foi um pacote merda. Então temos aí Belanini, Kagawa, Bender, Albiol, ok. Então não, já foi um pacote maneiro, velho. Foi um pacote que já tem toda uma base de um time aí. Tá. Eu vou manter todos, eu não vou vender não. Ah, caralho, outro Moussa, sério? Comprei ontem o Moussa, foi ontem que eu montei. Eu juntei pouquinhos coins, joguei algumas partidas. Deixa eu só ver quanto que daria a venda rápida de tudo isso aqui. Não, eu vou vender nada não, filho. Nossa, mas foi bem fraco, né? Lud falou que a média que você ganha com isso aqui é 25 mil, mano. Tá, esse é repetido, então manda pro mercado, né, mano? Mandar para... Ah, não, vai, mas venda rápida, foda-se. 320 é bacana porque eu já consigo... O meu time ainda não tá fechado, tá? Eu juntei um pouquinho de gold, eu pedi ajuda do Lud, e a gente montou um jogador muito bom. Caraca, esse aqui é o mais caro, né? É esse mesmo, é 2 mil FIFA points. Caraca, enfim. Ah, e como eu tô começando antecipado, eu tive que colocar dinheiro pra agilizar o processo. Ok, o Pichini. Eu sou o cara mais exagerado do futuro, essa porra! Mas tudo bem, isso aqui, como eu falei, é a base do meu time pro futuro, né? Não é a parada que eu mais tô focando agora. Talvez eu pegue um goleiro, por exemplo, aqui o Alves tá aqui, eu tô precisando de um goleiro lá. Meu time tá baseado em Premier, eu vou mostrar pra vocês no final. Bé, o Vidal tá aí, mano. Caralho, não é possível. Puta, ó, todos esses caras aqui eu já tinha pego, ó, tão vendo? Porque tá tudo pro meu clube pra jogar. Eu não tenho um time, juro, com tipo, sei lá, 6 mil gold, tá ligado? Com a ajuda do Lud. Aí, 2 mil, beleza. Aí, oficialmente, eu vou conseguir fechar o meu time. Como eu falei, esses caras aqui, eu vou guardar pra desafios, eu vou guardar pra época cheia. Mano, é a última uma hora! É a última uma hora, FIFA! Vamos lá, Iê! Colabora, caceta! Puta que pariu, já não deu lag, o Lud já foi... Caralho! Masquerana é top! Masquerana é topzera! Já puta estrutura pro meu time, mano. O meu time tá vindo muito card do Barça, né, velho? Caralho, talvez eu tenha que mudar da Premier League pra Liga Espanhola. Beleza, 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 beleza. Masquerana não foi uma boa, não foi o que queria. Eu queria um totzinho. Um totzinho. Deixa eu ver o que eu daria a venda rápido isso aqui. Não, beleza. Bom, 15 mil é a faixa. Manda tudo pro clube. Vieram alguns repetidos, o McCarty e o Vieto. Então, vamos vender vocês, amiguinhos. Mais dinheirinho pro Pati. Ficou aqui o dinheirinho, mas é um dinheirinho. Vambora. Uh! Caralho, pera aí. Esse aqui é o quarto já, né? Jesus, eu sou seis. Eu estou nervoso, sir. Eu não estou preparado emocionalmente para isso. Mano, não deu lag. Ai, meu Deus, não... Ai, caralho! Nossa, tomei muito no cu, mano. Tomei muito no cu, tomei muito no cu. Nossa, eu tomei muito no cu. Tá. Mano, vai ficar um time forte. Vai ficar um time competitivo. Ok, mas... Não viro um tot, mano. Não viro um tot! Não é possível, velho. Não é possível! Um tot. Só um. Vambora! Não vem! Tá. É como eu falei. Montei um bom time. Montei um bom time. Exatamente. Eu queria, não. Oficialmente, não. Nossa! Só tem mais um pack, mano. Mas tudo bem. É um comecinho, né? Para mostrar aí para a EA que a gente não deve colocar dinheiro nessa bagaça mesmo. Quanto não vai ser da puta aqui? Balarabicha que vai dar alguma coisa, né, mano? Deixa eu ver como é que... Deixa eu marcar, mandar para o mercado... Ah, tá. Eu posso mandar todos... Beleza, depois eu vejo os preços que eles valem. Eu vou mandar tudo para o mercado de transferência para dar uma mexida no mercado também. É importante fazer isso aí. Esse pacote não está mais disponível? Sério? Ah, acabou. Que merda. Bom, tudo bem. A gente não consegue comprar um desse e um desse. Pô, que merda, hein, mano? Caralho, comprei todos os que tinha do TOT. Vambora. Não veio, mano. Não veio um TOT, velho. Não veio... Um TOT, velho! Caralho! Tudo bem. Veio o Critiou e a... É como eu falei. Beleza. Temos um time aí bem competitivo. Eu vou mostrar para vocês o time que eu estou jogando aqui. Eu acho que ainda dá para... Vai dar tudo para o clube. Depois eu me viro com eles. Tem um monte de contrato, velho. Puta, contrato é bacana também. Você vai para a lista de transferência. Beleza. Eu acho que não tem mais coin, né? Para comprar isso aqui. Não. Não, então eu não vou adicionar mais. Beleza. Eu já investi o que tinha que investir nisso aqui. Eu tenho uma base foda para começar. Ah, isso aqui foi só um comecinho. Foi muito azar. Foi muito azar. Veio o Draxler. Ok. Não me deu... Não me dei bem, né? Isso é a grande verdade. Mas tudo bem, né, mano? Eu acho que aí é um... É um começo para o FIFA aqui. É para estrear o FIFA no canal. Quartas e domingos teremos vídeos aí. Esse aqui eu acho que dá para comprar ainda, não dá? Acho que dá. Acho que é o último que eu consigo comprar. Ah, não. Acabou. Acabou. Acabou, pessoal! Acabou. Enfim, manos. Então vamos parando por aqui, certo? Vamos jogar essa bagaça. Eu quero ver vocês aqui toda quarta e domingo. Se você está empolgado, se você quer FIFA, deixa o seu like. Como eu falei aí, eu estou escolhendo uma época oficialmente que não está na moda, né? Então, porque eu quero realmente aí trazer esse conteúdo com uma certa frequência. Não quero lidar com aquela pivetada que tem na hora do lançamento, sabe? Fica aquela chatice, então. Então acho que essa foi uma época boa para escolher. Vou dar um salve nos caras que eu admiro, que eu gosto tanto dessa comunidade. Seja o Mu, tem o Feolão, tem o Rodrigo, tem o Wendel. Tem muito cara muito foda aqui na comunidade. O meu amigo Ludgero, que é excelente, me ajudou. Ah, eu falei que ia mostrar o time para vocês, né? Deixa eu mostrar, então, aqui o time que a gente tem por enquanto. Vai, já dá para mexer nele. Como eu falei para vocês, eu montei ele só com algumas partidinhas, né? Que era só para ter um time competitivo de começo. Então, esse foi o time que eu montei com o Zonda, com o Musa, com o Kerzakoff. Esse Kerzakoff, ele já veio no primeiro pack, então eu deixei ele mesmo, porque ele era razoável. É, mais ou menos. Tem o Ali ali na esquerdinha. Esse cara joga demais, velho. Nossa senhora. Tem o Schneiderling, o Kabayé. Quem mais temos aqui? Temos o Ledley, o Sako, o Terry, o Neon e o goleiro. Por enquanto, está o Messer no Roller. Tem uns caras que já estão na reserva aí, mais cartinhas. Mas agora vai dar para mudar bastante esse time, principalmente porque veio outras cartas. Mas eu vou só usar aquele gold que eu ganhei. Por enquanto, eu vou deixar aquelas cartas quietinhas lá. Quando a gente chegar em umas divisão 5, que ali fica difícil, aí é a hora que aqueles caras entram. A gente começa a montar o time. Packs ou openings, eu acho que não vai ter muito não. Acho que a gente vai realmente focar em jogar. Beleza? Para estrear aqui, eu escolhi um videozinho mais curtinho. 11 minutinhos, eu acho que é o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quartas e domingos, não percam. Vai ter FIFA aqui no canal. Mano, estamos juntos. Um beijinho para vocês e até a próxima. E valeu.